Aproxima todo mundo que eu quero ver! Vambora! Arrepia, galera! E vai, galera, coração! Solta a voz, bate na palma da mão! E vai, galera, coração! Diz que sim pra emoção! A galera tá no fim, todo mundo animado! A festa começou, ninguém vai ficar parado! A música no ar, o clima contagia! O show é pra você liberar a energia! E aqui tá bom demais, todo mundo no invalo! É tanta emoção que nem cabe no meu coração! Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia! Vai, galera, coração! Quero ouvir a multidão! Quero ouvir! E eu... E eu... E eu... E eu... Para, não, vai nesse momento, senhor!